A equipe do vôlei Monte Carmelo segue se reforçando para as competições da temporada. As preparações e os treinamentos já começaram com tudo. O Manuel Honorato fala sobre as expectativas para a temporada 2024-2025 e sobre as renovações e contratações para a equipe. É uma expectativa que a gente está depositando muito êxito, muita alegria, muita confiança pelo empenho que os atletas e a comissão técnica estão demonstrando. A gente está com um foco novo, um foco diferente, não só por causa desses dois estrangeiros que vêm reforçar a equipe, mas pela pegada, pelo compromisso que durante essas duas semanas já de treinamento a gente vem desenvolvendo com essa equipe. Então, em virtude dessa pegada, desse entusiasmo, desse muito querer, não só de palavras, mas sim de gestos, a gente acredita que a expectativa é uma das melhores possíveis. A gente sabe que na Série B tem grandes equipes, já faltam duas semanas para estrear no Campeonato Mineiro, dia 30, lá em Monte Carmelo, contra a equipe do Praia Clube. A gente sabe que vai ser uma temporada bastante exaustiva, não só por causa do Campeonato Mineiro, por causa da Série B, que tem um formato diferente esse ano. E também a gente volta a jogar os jogos universitários brasileiros, porque o time de Monte Carmelo sagrou-se campeão através da Unifu Camp. E aí, mais uma competição para rechear esse calendário. Então, a expectativa é muito boa. Você falou sobre esses dois estrangeiros, né, que chegam aí para a temporada deste ano. Tivemos muitas renovações também, mas novas contratações chegando também. É verdade. Muitas contratações. Alguns atletas que a gente viu o ano passado, aliás, esse ano na temporada, alguns que estavam no vôleibol da Argentina, que foi pegar mais recursos de ataque, como o Natan. E agora, recebendo aí, daqui a pouquinho aí, vamos estar recebendo o nosso Esteban, um jogador francês, né, que tem uma experiência fantástica no vôleibol europeu. E no dia 28 aí, já, se Deus quiser também, o mexicano, o Rainel, na verdade ele é cubano, naturalizado mexicano, e também vai reforçar essa equipe. Então, deu uma renovação e com mais uma chegada desses jogadores e essa pegada, como eu falei na pergunta anterior, acredito que são todos os ingredientes para dar certo essa temporada. O mais novo francês da equipe já desembarcou ao Brasil. Esteban, de 25 anos, já vai se reunir com a equipe e começar os treinamentos. E ele já se arriscou a falar o português para dizer que está muito animado para a temporada. Estou muito feliz por uma sessão importante, porque é a minha primeira vez em outro país. E é importante para mim respeitar o clube. É importante respeito aos meus companheiros, ao clube, à vila também. E isso aí.